Pessoal, o novo filme de Godzilla e Kong, o Novo Império, teve inspiração em Dragon Ball Z em uma forma de Goku. Você sabe qual é? Não? Então vem com a gente agora! Fala galera, beleza? Cássio na área, está começando mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós iremos falar da inspiração que o filme Godzilla e Kong e o Novo Império tiveram em Dragon Ball Z. Uma poderosa forma do Goku serviu para a criação do novo poder de Godzilla e sua nova forma. Inspiração essa que foi confirmada pelo designer do filme Godzilla e Kong. Em cartaz dos cinemas, Godzilla e Kong e o Novo Império traz os dois monstros lendários em uma nova missão para defender a Terra de titãs poderosos. E agora, um dos profissionais responsáveis pelos designers das criaturas revelou a inspiração para o visual de Godzilla, que veio de Dragon Ball Z. Em seu perfil do ex-antigo Twitter, o designer Jared Krishiskay, responsável pelo visual das criaturas do filme, foi questionado sobre a nova forma de Godzilla toma na trama, passando a ostentar um brilho cor-de-rosa. Um fã teria perguntado ao artista se havia alguma inspiração no Super Saiyajin Rose de Goku Black de Dragon Ball Super. E em resposta, Krishiskay disse o seguinte. A nova forma não veio do Super Saiyajin Rose, e sim, veio de uma técnica bem famosa de Dragon Ball Z de Goku, o Kaioken, onde Goku ficava com uma aura meio rosada, avermelhada. O fã que fez a pergunta original também questionou o artista se essa era uma mudança definitiva para o Godzilla. E Jared respondeu que sempre foi planejado como uma transformação temporária, explicando que o Rei dos Monstros absorve um pouco do DNA de Tiamatia no filme, o que faz a coloração de sua energia mudar. Ainda não sabemos ao certo porque Jared apagou essa postagem no Twitter. Muitos acreditam que isso se deva ao fato dele não ter interesse em lançar pista dos próximos filmes, do Monstro Verso, e portanto a fala sobre a transformação ser apenas temporária, pode ter causado alguns problemas. Lembrando que o Kaioken de Goku apareceu pela primeira vez na saga dos Saiyajins, primeiro arco da história de Dragon Ball Z. E depois de muito tempo esquecido, foi retornado por Goku em Dragon Ball Super, combando com o Super Saiyajin Blue. Então pessoal, esse foi mais um vídeo do nosso canal, mostrando o impacto que Dragon Ball tem na cultura mundial. Se você gostou do vídeo, dá um curtir, se inscreva no canal. O nosso vídeo já ficando por aqui. Falou galera, fui!